E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo, sexagésimo primeiro dia de mandato. Hoje, participei de uma reunião da Comissão de Justiça e Redação, da qual eu faço parte, junto com os vereadores Kifu e o Efernazari, e nós analisamos e demos um parecer favorável ao projeto que institui o Refis em Santa Bárbara do Oeste. Também hoje, propus um projeto, Mãos que Fazem, para a valorização dos artesãos de Santa Bárbara do Oeste. Tenho certeza que nós vamos também conseguir valorizar estes heróis e heroínas que têm feito um trabalho incrível e, por conta da pandemia, estão parados, sem condições até mesmo de sustentar seus gastos. Também hoje, propusemos para que a Prefeitura Municipal olhe com carinho para o cemitério Parque dos Lírios, na parte onde se enterram pessoas que não têm condições de arcar com os custos. Um absurdo esta área. O cemitério todo tem uma configuração e essa área é um desmanzelo, é um relaxo esta área. Então, nós propusemos para que melhore. Inclusive, perguntando quais são os custos que se tem, porque nós pagamos por isso. Há impostos, tributos, taxas, para que isso aconteça com os menos favorecidos. E nós não merecemos ter aquela área daquela maneira. Também hoje, fizemos um requerimento para que a Prefeitura Municipal encaminhe para a Câmara um projeto de lei repassando a inflação para os salários dos servidores. Tem servidores que não recebem um salário mínimo, gente. Precisa de complemento. Se não pode fazer agora, então que dê um aumento agora para vigorar, viger em janeiro de 2022. Porque aí do período todo, pelo menos cinco meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022, quando volta a outra data base, o servidor receberá. Então, também fizemos esta tratativa, porque ela é possível. Também, junto da Comissão de Representação de Lâmpadas, estivemos hoje na empresa, eu e o vereador Carlos Fontes, também faz parte o vereador Casimiro, para conversar sobre a troca de lâmpadas. Nós precisamos de celeridade, precisamos de inovação. Tem muitos lugares escuros que a gente precisa de iluminação de LED. Tudo isso o vereador pede, fiscaliza, cobra, e nós temos feito. São muitas ações em um dia de atuação. Isso só as questões que impactam toda a comunidade, fora os atendimentos que nós fizemos individualizados no gabinete e também em reuniões externas. Alguém pode dizer, Eliel, neste ritmo de trabalho, como você se sente diariamente após terminar a jornada? Me sinto em paz, prestando contas para você daquilo que eu prometi enquanto ainda era candidato. E hoje, realizando o trabalho, efetivamente, me sinto muito motivado. E todos os dias, é como se fosse o primeiro. Muito obrigado pela oportunidade de poder representar o povo barbarensse. centésimo, sextagésimo, primeiro dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.